Douglas teve uma ideia inovadora, trazer uma franquia que já fazia sucesso em outros estados do Brasil para Chatecó e começar o próprio negócio em um ramo diferente. Quando você faz uma coisa muito inovadora, quando dá certo, dá muito certo e muito rápido. Mas só o sucesso que foi assim tão rápido, porque para abrir o próprio negócio é um pouco mais demorado. É preciso de um tempo para juntar toda a documentação e conseguir as liberações junto ao município ou ao estado. Foi tudo bem, assim, no limite, sabe? E esse foi o problema de mais de 120 mil empreendedores de Santa Catarina que começaram um novo negócio no ano passado. Os trâmites e as burocracias para abrir um empreendimento são preocupações e um trabalho que pode levar meses. Mas em Chatecó essa realidade deve ser diferente. A partir de fevereiro, o município vai contar com o Balcão do Empreendedor, um espaço da prefeitura que vai funcionar de segunda a sexta-feira em horário comercial. Lá ele vai ter toda a orientação para dar esses encaminhamentos legais. Pois o Balcão do Empreendedor, ele está intrinsecamente ligado à nossa Secretaria de Tributos, à Vigilância Sanitária e com todas as informações também dos órgãos de governo estadual. Além das documentações, o espaço vai também auxiliar em liberação de crédito. O próprio Balcão do Empreendedor possa dar o encaminhamento a microcréditos até 4 mil reais para pequenos empreendedores. A iniciativa é inédita em Santa Catarina, mas a expectativa é de que outros municípios iniciem este trabalho. São espaços onde esses empreendedores, já com um trabalho feito pelo Executivo e Legislativo do município, conseguem ter maior agilidade na formalização dos empreendimentos. Legenda Adriana Zanotto